Passou! Passou, sobe! Vitor, tem que tacar a bola! Vai, Curílio! Vai, Curílio! Vai, Curílio! Boa bola! Melhor! Vamos jogar! Joga! Tira, tira! Tira, tira! E para! Vamos embora! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Aí, gente! Meu Deus do céu! Vai, Curílio! Vai, Curílio! Vai, Curílio! Vai, Curílio! Vai, Curílio! Vai, Curílio! Vem, gol! Boa! 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 Fala!